Vamos lá, tá gravando? Tá. Pessoal, ó, pra classe eu passei o de olho no tema, né, de olho no tema, ó, da página 113, 117. 113, Giovanna, ela vai ler pra gente a questão. Vai lá, Giovanna. Vai, Giovanna. É, quer dizer, obrigadeiramente, porque ainda a gente não entende a questão. Vai lá, Giovanna, lê. Calma, vai. Vai, Giovanna. A primeira questão, ela tá falando que antes da primeira medicação, 100% das meninas são inférteis, né? Não tem perigo, é impossível, ninguém vai ver por nada nesse modo. E aí? Isso seguramente é falso, mas por quê? A Mariana respondeu, não foi, Mariana? Por quê? Porque a personalização ocorre a ovulação. Justamente. Eu te vi que a gente tá falando. Porque antes da menarca, né, antes da menarca, né, antes da menarca, ocorre a ovulação. E quando a pessoa não é infelizável, ele começa a descamar, né? Pois é. Isso aqui, ó. Porque antes da menarca, a menarca ocorre a ovulação. Se ocorre a ovulação, a menina pode engravidar até mesmo sem ter menstruado, certo? E não dá pra acertar, evitar qualquer curto. Porque criança não faz tipo de coisa, não tem nada a ver. Ok? Deixa eu lembrar tudo, nada de gravidez na adolescência. E a página 117, em Luciano, o que tem na primidão? Primeiro exemplo, 117. Então, super, a gente responde agora. Vamos lá, tá falando dos cuidados, né, de bebê, de barco. Bom, mãe. A primeira questão é em que medidas os cuidados, né, saudáveis, evitam problemas. E aí, é uma pergunta muito óbvia, né, sim. A pergunta é mais óbvia ainda, que você fica assim. Como é que eu explico isso? Porque a resposta é a própria pergunta, enfim, evita problemas. Evita problemas, né, como diabetes, pressão alta, pressão alta, basicamente isso. Isso é problema mundial, vai pressão alta, grávida, né? E aí, na segunda? Por que ano? Caso os produtivos não sejam acontados, para o bebê, ó, pode ocorrer o quê? Mar formação. Passei com um braço a mais, um braço a menos. O problema de saúde, né, de saúde em geral. Ou até mesmo parto prematuro. Parto prematuro. É isso, pessoal. Oi? Aborto espontâneo também, né? Aborto. Tem uma questão na base. Verdade. É isso, pessoal.